Como assim a Lana Del Rey tá surtada no Instagram? Que treta é essa que ela tem agora com a Ariana e com a Doja Cat? Então quer dizer que a Lana Del Rey é anti-feminismo E ainda por cima ela é racista? Olá, Enzos e Valentinas! Eu sou o Breno e seja muito bem-vindo a este canal, Breno Moreru E eu sou o seu sommelier de tretas internacionais e alguns perrengues que acontecem aqui na minha vida, fora do Brasil Mas especificamente na Polônia E em breve em outro lugar A Lana Del Rey soltou um monte de post no Instagram em forma de carta né Pra falar sobre os problemas que ela tem enfrentado ao longo de sua carreira Que já tem uns 10 anos né Ela postou primeiro uma carta e aí o povo assim espumou nos comentários Aí ela foi e respondeu alguns dos comentários E em seguir ela postou outra carta dando mais contexto E também uma devolutiva sobre a primeira carta E depois dessas duas cartas ela ainda postou um vídeo falando sobre o que tinha acontecido E as reações negativas que surgiram por causa da primeira carta Se bateu aí a curiosidade pra saber o que... Eu até gravei um áudio lendo as duas cartas Mas ia ficar muito grande o vídeo e não é esse o meu intuito É dar uma resposta direta aqui Detalhe que o povo espumou nos comentários do post no Instagram Porque nessa primeira carta ela citou A Lana Del Rey começa essa primeira carta com o título de Uma questão para a cultura, uma questão para a mídia Ela citou todas essas artistas porque todas elas alcançaram a posição de primeiro lugar Nas paradas de sucesso Falando sobre não vestir roupa Estar confortável com seu próprio corpo Se sentir sexy Pipipi Pó, pó, pó Temas que antes eram considerados tabu E aí ela falou que durante os 10 anos de carreira dela As pessoas ainda vêm criticar os assuntos que ela aborda Que ela explora artisticamente na música dela Então ela já começa assim Posso eu, por favor, voltar a cantar as coisas que eu cantava antes Sem ser linchada? Sobre ela pedir por favor Eu acho também um pouco assim desnecessário Ela falou assim, amiga, vai lá e faz Quem está te prendendo O povo vai falar sempre mal Mas e daí? Vai lá e faz seu trabalho Não precisa ficar pedindo permissão É a mesma coisa se a gente fosse pedir permissão Para gravar uns stories E chegar assim Oi gente, vou falar, sei lá Do pão de sal que eu comi hoje de manhã Nos meus stories Vocês deixam? Ai Lana Vai lá e faz, minha filha Só nesse primeiro parágrafo Muita gente na internet concluiu que Ela estava tentando diminuir o sucesso de outros artistas E tentar ganhar em cima delas Falando que Olha, eu também canto isso Por que vocês não me colocam lá nas primeiras paradas? O negócio é que Ela já começou a carta Num tom passivo-agressivo Mas aí ao longo do texto A ideia não é essa Por quê? Ela falou assim Olha, se isso pode acontecer com essas mulheres Vão parar de encher o meu saco Caramba Ela fala também nessa carta Que ela assume diversas vezes Um papel mais passivo E até submisso nos relacionamentos Que ela tinha anteriormente Ela usava disso como inspiração Para as músicas dela Principalmente nos dois primeiros discos Ao mesmo tempo O feminismo Olha, eu não tenho lugar de fala Eu só estou traduzindo para você O que ela falou na carta, tá? E aí ela fala que Ela não se sente completamente representada no feminismo Porque tem que ter um lugar Para mulheres que Se parecem E agem como ela Essa parte Se parecem e agem como ela Também causou sim Um bafafá Por quê? Muitas das cantoras que ela citou São mulheres negras E isso ficou parecendo que Eu sou branca Por que vocês não me dão espaço E estão dando espaço para as negras O negócio é que Ela não citou só mulheres negras Ela citou sete cantoras E três delas não são negras E essa frase que ela usou De mulheres que se parecem E agem como ela Se ter sido muito solta As pessoas usaram disso Para falar que ela estava sendo racista Eu que li a carta E interpretei o texto Eu acho que a Lana Del Rey Está assumindo o papel de porta-voz Para não só ela Mas outras mulheres Ao redor do mundo Que hoje em dia O que a gente rotula Como relacionamento abusivo Emocionalmente abusivo Tem acontecido com diversas mulheres E a Lana quer dar espaço Para essas mulheres Através da música dela E aí é por isso Que ela toca no feminismo Ela fala assim Não que eu seja contra o feminismo Em inglês ela fala I am not Not a feminist Que é uma dupla negação Ou seja Uma anula a outra Logo ela é feminista Mas o que a Lana quer dizer É que não deve ser só Uma imagem de uma mulher apenas Porque o feminismo Deveria englobar Diversas narrativas diferentes Afinal nem toda mulher é igual E eu acho justo Eu vou falar aqui Do ponto de vista da diversidade Eu acho que em qualquer movimento Independente sobre o que ele seja Existem diversos recortes de realidade E a Lana está tentando falar Sobre um deles Mas o povo resolveu assim Lana Del Rey Racista Outra coisa que ela aborda É essa delicadeza feminina Que ela não sente representada No feminismo Porque é como se fosse Muito julgada como ruim E aí a gente tem que parar Para pensar que não necessariamente Para aceitar uma coisa A gente tem que cancelar a outra Anular a outra Que é uma coisa que tem acontecido Muito na internet né Se a gente for explorar Sobre esse assunto da delicadeza Que não cabe eu explorar Completamente nesse vídeo Mas por exemplo Eu estou usando um colar de pérolas E eu sou um homem Esse é um símbolo Que é mais usado pelas mulheres E aí representa Delicadeza E essa exploração da delicadeza Pelo menos nos homens Hétero ou gays Tem ganhado muita popularidade Eu acho que essa mesma discussão Ressoa não só no feminismo Mas também no mundo LGBTQIA+, Porque por exemplo A gay mais julgada Sempre é a afeminada Por estar replicando comportamentos Ditos como femininos Afinal Afeminada Então fica aí a discussão Seu ponto de vista Eu estou esperando aqui nos comentários E aí ela fala Que ela paved the way Que ela abriu o caminho Para outras artistas Se se tirem mais confortáveis Em explorar Essas diferentes narrativas Muitas delas Que antes eram tabu Eu discordo dessa parte Porque assim Lá em 2006 A gente tem O estouro que foi Em Winehouse Inclusive ela falando Em Back to Black Eu morri por 100 vezes Você volta pra ela E eu volto Pro que nós fomos Eu te amei demais Mas isso não foi suficiente E assim Desde o início A Winehouse já despontou Falou assim Meu Deus Você é muito sucesso Vale lembrar Que quando a Lana Começou A primeira aparição dela Em TV Foi no Saturday Night Live E foi uma apresentação Muito abaixo Do que ela costuma entregar Ela estava muito nervosa Era a primeira vez dela E desde então Acho que meio que Ficou carimbado Na Lana Del Rey Que ela não era Uma boa artista E ela falou Que por causa Dessa performance Ruim As pessoas Têm dado Muitas avaliações Negativas Sobre todo o trabalho Que ela faz Alguns dos críticos Do meio da música E diz ela Principalmente Mulheres Que não se sentem Confortáveis Em explorar Sua sexualidade O que ela faz Com muito conforto Nas músicas dela Outra artista Que também fala Sobre amor Relacionamentos E superação É a Adele E que também É aclamada por isso Inclusive Quem nunca pensou Que tipo Nossa Adele Podia terminar Para lançar Música nova Eu só estou comparando Amy Winehouse E Adele Com a Lana Porque elas tratam Praticamente do mesmo assunto Eu acho que a maior diferença Entre Amy Winehouse E Adele Eu também estou falando delas Porque elas surgiram Ali na mesma época Com a Duff E tal Que era lá 2006 2013 Acho que a maior diferença Entre todas essas cantoras E a Lana É que enquanto elas falam De término Coração partido Superação desse relacionamento A Lana está lá falando Que ela assume O papel mais submisso Que ela faria de tudo Para manter este homem Na vida dela Que ela faria de tudo Para manter esse relacionamento Mais uma vez Todas essas narrativas Da Amy Winehouse Da Adele Da Duff E da Lana Del Rey São todas válidas Porque existe uma pluralidade De realidades E por justamente A Lana assumir Esse papel mais submisso De uma relação É que gerou críticas A gente pode analisar A letra de Videogames Que foi a música Com a qual a Lana estourou E aí ela fala Eu estou usando O vestido de verão Que você mais gosta Eu toda hora falo Que você é o melhor Do melhor Dos melhores Aí eu dou uma chegada Para você me tascar Um beijão E olha Eu estou usando O seu perfume favorito E que o equivalente De paraíso na terra É onde você está Tipo assim Ela está Ela está jogando o homem Lá em cima Está errada? Não Porque é o homem Que ela ama E as pessoas fazem isso Claro que com essa Crescente onda De empoderamento feminino É tipo Nossa amiga Mas você vai ficar Toda submissa Mas a gente Deixa ela O importante é respeitar Se não está fazendo mal O que ela vai parar? Tipo Respeita a história dela Sabe? Do mesmo jeito que a gente Quer que a nossa história Seja respeitada E de outras cantoras também Esse foi praticamente O conteúdo da primeira carta Se você quiser saber Sobre a carta Na íntegra Eu vou deixar aqui Na descrição Dos comentários Tá? Pé Se na primeira carta Ela termina falando Que o próximo álbum dela Vai sair no dia 5 de setembro Eu vou ler também Os comentários Que a Alana fez No post Dessa primeira carta Que ela postou E se você gostou Dessa tradução E desses comentários Poxa Já deixa um like aí Se inscreve no canal Aproveitando aqui Que a gente vai ter Muitas tretas gringas E tutupão Nas palavras da Alana Né? Abre aspas Eu amo muito As cantoras Que eu citei E por isso É que elas foram citadas A única coisa Que eu quero É sentir Que eu posso Me expressar Livremente Sem ser julgada E aí ela fala Que pro povo Parar de tentar Fazer intriga Por ela ter citado Essas cantoras Que esse não é o papel Porque a Alana É de boas Com essas cantoras E justamente Por causa disso É que ela citou Né? E aí Num segundo comentário Nesse mesmo post Da primeira carta Ela falou assim Olha Eu estou falando aqui De música E de representação Feminina E expressão Artística Se você quer Pegar essa discussão Minha E transformar Em algo Sobre racismo Aí quer dizer Mais sobre você Do que de mim Tá? Ou seja Muita gente Que está acusando A Alana De racista Na verdade É o racista Na história Palavras da Alana Agora pulando Para a segunda Carta Ela fala o seguinte Olha Se vocês acham Que tem alguma coisa Polêmica Nessa primeira carta Não tem nada De polêmico Tá? Eu acho que assim Né? A gente tem que lembrar Que a Alana É canceriana E quando o canceriano Fala Ele fala com ódio Tá? É tipo O meme do patinho Com a faca Deixando claro também Que essa carta Não é um pedido De desculpas E sim Só uma devolutiva Ela também fala Que recebeu O retorno De duas cantoras Ariana E Doja Cat Enquanto a Doja Cat Comentou lá Na postagem Da primeira carta Que inclusive Eu falo Que nossa Rendeu uma treta Doida Para cima Da Doja Cat Teve exposição Ó Tem vídeo Sobre isso Também Eu vou deixar Linkado aqui Nos cards Tá? E a Ariana Só que Não teve Nenhuma coisa Pública Falando que A Ariana E a Alana Conversaram Sobre o conteúdo Da carta O que deixa A entender Que E elas conversaram Na DM E aí Mais uma vez A Alana retoma Essa coisa dela Estar dando voz A outros recortes De vivências De mulheres Ao redor do mundo Que nem sempre São iguais E que bom Que não são iguais E aí ela fala Sobre como Essa delicadeza Feminina Tem sido muito Estigmatizada E aí eu vou deixar Aqui quatro exemplos De artistas Que foram citadas Na lista da Alana Explorando artisticamente Esse lado mais delicado Da mulher Que não tem problema nenhum A Nicki Minaj Por exemplo Com Barbie Things E toda essa coisa Da Barbie Tem a Ariana Grande Essa estética Meio rosa Fru-fru Que ficou muito Em evidência Com Thank You Next E Seven Rings Tem a Camilla KB Que estreia de anjo Lá nesse novo álbum Dela E claro A modinha Da Z Girls Que é um movimento Mais da audiência Que inclusive A Doja Cat Bebeu muito Dessa fonte E bebe ainda Tem até tutorial Dela na Vogue E que não tem nada De errado Elas falarem Sobre esse lado Mais delicado Afinal Qualquer um Pode falar disso Detalhe que Quando a Alana Vai lá E fala sobre Essa delicadeza Feminina Que ela está Tentando dar voz Ela também cita Que vai ter Uma terceira onda Do feminismo Que está chegando E que vai dar Mais espaço Para esse tipo De comportamento Aí eu estou lendo Aqui E uma revista Publicou que Essa terceira onda Do feminismo Já está acontecendo E que também Provavelmente Já tem uma quarta Se aproximando Então se você souber Melhor Pode deixar aí Nos comentários Porque eu não tenho Lugar de fala E aí ela retoma O que ela deixou Lá nos comentários Da postagem Da primeira carta Afirmando que as pessoas Têm dificuldade Em acreditar Que uma mulher Pode se sentir Bonita Forte E delicada Ao mesmo tempo Que as pessoas Tentam fazer de tudo Para enfraquecer Essa imagem Da mulher E ela fecha Dizendo o seguinte Minha mensagem E o meu objetivo Com essas cartas É claro Eu é que escrevo A minha própria história Tudo tal E se tem alguma mulher Que ela citou Na primeira carta Que não quer ser associada Por ela Tudo bem Tá de boas Não é tipo Ok então querida Tá tudo bem E às vezes O leitor Acaba dando o tom Que não é necessariamente De quem escreveu a carta E aí o que a gente pode tirar Dessas duas cartas E esses comentários E todo o bafafá Desse desabafo Da Lana Del Rey Eu concluo duas coisas Primeiro que Que ela tenta validar Essa delicadeza Esse lado mais sutil Da mulher E que não necessariamente Precisa ser uma mulher Tipo Sou empoderadíssima Vou dar conta disso tudo Eu acho que ela tenta Ampliar o olhar Sobre a mulher Na sociedade No sentido de que Que as mulheres Têm tentado Se despir De muitos preconceitos Que antes Haviam sobre elas E que isso é muito bom sim E que pra chegar Nesse patamar Meio que a delicadeza Essa sutileza Tem sido deixada de lado E até negligenciada Meio que anulando Mulheres que se comportam assim Lana Del Rey Se sente uma delas Eu acho que foi um chamado Pra ter mais diversidade De ideias e opiniões E outra né A Lana Del Rey Não ganha nada Jogando um shade público Em umas sete mulheres Muito poderosas Eu acho que foi mais Um questionamento Para os outros Do que questionar O sucesso dessas mulheres Que não tem O que questionar Tipo Foram elas Que conseguiram Mais os fãs Mas aí fica a questão Pra você Você acha que ela Deu piti Ou que ela falou É verdade Então eu tô te esperando Aqui nos comentários Pra gente continuar Essa discussão Um beijo E até o próximo vídeo Tchau E se inscreve E deixa o seu like Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma